Neste 12 de outubro, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras celebra o Dia das Crianças, com a certeza de que juntos estamos lutando por um futuro de oportunidades, crescimento e múltiplas possibilidades para todas as crianças do Brasil, garantindo acesso à educação e saúde públicas, gratuitas e de qualidade, colocando comida na mesa, promovendo a cultura, o esporte e o lazer, e, sobretudo, garantindo que criança possa ser criança. É nisso que o PT acredita e esse é o jeito PT de governar. Muito prazer! Somos o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e também o Partido das Nossas Crianças e Jovens, o partido de todo o Brasil. Legenda por Sônia Ruberti